o leandro lindo o década dezoito senhora polícia vestes bandidos vamos ver vamos ver quem é que vai ficar no time de quem aqui é que só no time ganhou já todo mundo sabe aham entendi a é separada então eu ganhei o rd e seu rock né olha a roupa do duque o duque nem tá viciado no gt eu também não acho que eu vou parar um dia as roupas novas as roupas ficar com esses coletes não aí e tal esse bagulho nosso do duque ficou maneiro ah é só em volta não preciso aqui ó caraca mora aqui muito mano não é que tem muito inimigo aqui todo mundo são inimigos ai morre rd morre de morreu não morreu não morreu vai se aproveitar o safado vai se aproveitar mas tá quer ver matou vagabundo aqui ó somente envolvente tchau rd como é que eu não matei o rd como que eu não matei o rd tem que ficar atropelando a gente gente manda a ponte lá da ponte e tá olha só não acredito que a gente morreu ouvei rd nasceu atrás de mim na minha frente sei lá onde é que eu não sei é tem sim de cima ali ó depois ali mano tô com medo da galera ali em cima da ponte que mentira duque que mentira mano quando eu comprar um motor eu quero ver quem me mata que isso velho eu também quero ver eu consigo matar um tá difícil eu me inscrevei o rd de bala e ele não morreu e cadê 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 olha isso com medo de alguém que nasce aqui na merda olha isso o rd nasceu atrás de mim velho que isso aqui em cima meu irmão não sabe de nada e tá falando merda aí eu é claro pô só nasce aí desgraça eu nem nasci ainda tô aqui trocando tiro aqui seu lixo aí sua merdinha é um dia que também aqui já sei não deu a caraca matei com eu não sei eu meti a bala aqui nesse leandro vai 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 rd sai daqui vou correr fi falou olha isso o cara mira na cabeça velho eu vou matar o arco de costa velho mas não dá para jogar com esse rd eu vou reportar o silvio o maureka nasceu atrás de mim olha isso o rd a mano ele é muito lixo velho é muito lixo nossa vai quando comprar um controle mano eu não consigo matar uma hora cama claro porque eu sou ai lascou para mim lascou boa 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 olha que você vai matar aqui era ele não é o mesmo velho já estava atrás de mim mas a gente sabe daqui a pouco viado está nascendo atrás de mim aqui olá eu vou sacanhar para poder sacanhar aqui tem nossa quase como atropelar o duque é muito costinha né se eu de novo atrás de mim velho olha Arthur váค o cara que nós uma tira e minha 사람 não tá como a sancar é todo desse cara aqui nos atirech Wardi nossa nossa moreca nasceu atrás de mim velho uma hora que eu só me mata porque nós e três mano até ele encontra ali velho é doido não sei como cara ai como como peraí peraí por favor por favor por favor boa nossa gente tem muito aqui agora mano tem demais 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 se o rd não morrer agora mentira é e dei você tava meu deus vai matar na moral eu dei trezentos tiros na rede velho trezeira boa mas eu acho que eu ia te matar lá em cima da ponte a mano tem dois lugares velho bebe só me matou porque tem um lá no final olha aqui olha olha isso é uma hora de ronde de ron de ron de ron de ron de ron vai para cá e o duque que é o duque que foi E aí atrás de mim não deu tempo o é dele só ganha os mata-mata porque ele é o único que tá com o controle só falta só nossa senhora três cone eu vou ganhar com teclado e mouse só que não ó olha velho da internet do que de frente que não é do lado que eu não vou dar a cara não mano que isso ai 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 não não rd não 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 mentira 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 que ele tá sendo um jogo mais valioso não pode e olha isso moreca é só um tiro na hora que eu já me matou quatro vezes velho meu deus 429 e o outro escondido aqui na na olha esse moleque tá me chapando já vem ai meu deus do céu então matei o casei no carro dai zeka sai dai zeka se deu o cone o cara tava aqui também vou ficar aqui também ai 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 toma 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 que susto mano olha o outro tem nos esconder tá indo pra cima do ai ai mentira 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 cara eu tô chegando perto do rd mano tô chegando muito perto dele acho que vai dar para eu ganhar vai dar para eu ganhar ai viado ai ai derrotei o rd mano mano olha isso velho que mentira como é que tu não morreu cara tu tava não até me babei aqui peraí eu tô com um pingo de vidro então vai agora eu te mato ai meu deus do céu que susto que sorte também eu tenho nascido bem aqui do lado dele né graças a jová ai meu deus do céu olha o alisson era quem velho o maureka tá com 30 roupa diferente na mesma partida peguei sua sobra caraca eu vou ganhar eu vou ganhar da rd ah não ô zeka não me mata não tô quase batendo a rd aqui velho agora agora nasce 500 negras na minha frente ah não velho agora rd só tem uma distrita na nossa senhora rd não dá paz velho não dá paz dois nenhum é ai 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 que porra mano do céu que você consegue matar o assino merve vai 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 vem sai o assassino ali sam Nem fui eu que matei ainda Olha só onde o cara ta pilantra Peguei Nossa Eu já nasci Não sei lá Bora que eu me de uma bala aqui meu irmão Ai deu ruim Agui demais hein Só mata se pega um carro Ai ai cadê 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 Mano o maluco ta de carro Falando Os caras to atirando em mim velho Boa Ah não Mentira Mentira que a RD me deu Cara que tiro foi esse Que tiro foi esse Ai meu deus do céu que ódio Que ódio O RD ta de hack Olha só o tanto de tiro que eu to dando nele Meu deus Eu ainda morri pro Alisson Ah não Ah não Alisson Os lixinhos só precisamos Tomar pra pegar o Mano eu quase Olha o que eu bebe aqui ó Eu morri no carro Por uma ureca Por duque Bebe Mesmo assim me fala Dê pra mim quem foi que me põe em primeiro Cara que sorte Alisson Que sorte Dê pra mim quem foi que me põe em primeiro Fiquei em terceiro Desafio fracassado Quem ficou em segundo O Alisson Eu acho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ah de novo o RD em primeiro Primeira vez Polícia contra ladrão Eu vou colocar eu de polícia E o RD como ladrão E um vez assim Nossa RD em primeiro Alisson em segundo Maurek terceiro Ele em quarto Eu vou sair mano Vinte e três Falou Rende Tamo junto Cara eu falto Teve uma hora que eu fiquei pau a pau com o RD Falta um pra passar dele Viado Nossa senhora Vai em modo livre Deixa eu puxar um mata Valeu galera Deixa o like É nóis Valeu Falou Fui